Olá pessoal rapaziada, mais um vídeo insano aqui pro canal e hoje rapaziada, cara Hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu deveria ter atualizado vocês faz tempo Muita pessoa chega nos comentários e fala sobre isso exatamente naquele vídeo Ou as vezes vão na live que eu tô fazendo e simplesmente perguntam Que é sobre o que que tá acontecendo com a minha blacklist Eu tô na blacklist, já vai fazer sei lá, uma semana, duas semanas Gente que fala que ficou sete dias tudo, ficou caramba, quatro lá E não saiu da blacklist, mano Cara, esse método da blacklist eu vou responder pra vocês Porque a blacklist chegou a atualizar e o tempo de você ficar na blacklist mudou Eu vou atualizar vocês em alguns aspectos Também vou praticamente responder algumas perguntas de vocês Seguinte, cara, quando você tá na blacklist Tem um motivo, tá As vezes, ah mano, então eu não tive motivo nenhum, joguei limpo a vida inteira Relaxa que no final da blacklist então você vai ser liberado, você não vai ser banido Tá, agora se você tá usando alguma coisa e não tá jogando limpo É óbvio que você vai entrar na blacklist É óbvio que você não vai conseguir sair Sabe, só que ela vai acabar sendo banida se você pegar e jogar, mano Porque tu não vai estar jogando limpo Tá, então, ah mano, tô usando só textura e fui parar na blacklist Mano, para de jogar com textura, joga normal, sabe As vezes é melhor pra você, melhor pra você, melhor pra todo mundo, sabe Então, cara, tá tendo problema com blacklist pra caramba Muita gente chegou no meu outro vídeo que já fazem o que, sete meses E ainda tá pegando visualização até hoje Pegando cliques, então Eu vou atualizar vocês pra ninguém poder precisar ir naquele vídeo E, tipo, comentar, sabe É bom tirar a dúvida do pessoal aqui Nesse vídeo atualizado Essa aqui é a minha conta Vocês sabem que é a conta que, na verdade, entrou na blacklist Eu acho que foi minha outra Tá com outro nick agora, que eu tenho duas contas Mas eu vou jogar nessa aqui Pra me poder explicar pra vocês também Um ponto Sobre a blacklist Eu vou jogar aqui, então, sei lá, mano Para ficar só na minha Eu falando Vou colocar um gladiador também Bom, rapaziada Voltei aqui, mano Então Sobre a blacklist O tempo de blacklist Ela atualizou Pelo que me falaram Agora o tempo de blacklist Não são cinco dias Igual naquele vídeo anterior Que eu demonstrei pra vocês E sim Sete dias Isso foi o que me disseram Agora, bam Mas eu tô aqui há mais de duas semanas O que que eu faço? Por que que eu não saio da blacklist? O que que aconteceu? Por que eu não tô conseguindo Calmente, matar esse cara aqui Esse cara que começou a ver no dedo Aí foi É... O que que aconteceu? Por que eu não tô conseguindo mais sair da minha blacklist, meu amigo? Eu não faço ideia Porque, realmente O tempo de blacklist É... Que, tipo assim Ah, mano Eu fiquei... Caí sem querer Não queria Tipo, eu não tô usando nada Por que eu entrei Sete dias você sai Agora, se você ficar usando coisas assim Que não pode, né Dentro do Free Fire Aí é óbvio Tu vai ficar mais de sete dias Tu vai ficar mais tempo Tu vai acabar sendo banido Isso é óbvio, cara Então não tem nem muito o que fazer Então, tipo assim Se você tá tendo algum tipo de problema Como esse Na tua blacklist Ou algo assim do tipo Não sei por que que tu tá ficando assim Então eu recomendo Tipo, ah, mano Eu não tô usando nada Mas passou sete dias Fica tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo Que você vai ter o seu tempo Vai conseguir Sabe? Caso você não consiga sair Tá realmente bastante tempo É melhor você entrar no suporte da Garena Talvez eles até falam melhor pra você O que que pode estar acontecendo com você Tá? Então não se pode falar que tá bastante tempo No... De alguma coisa Ou pergunta sobre a sua blacklist Porque isso realmente não faz sentido Então, logicamente Vou deixar falado pra vocês Que o tempo de blacklist É... É essa, né São sete dias Se você ficou mais tempo Se você acabou ficando mais tempo Na... Na blacklist Você tem esse motivo aí Você tem sete dias Tá? Pra sair Somente pessoas Que não fizeram nada Sabe? Sua conta foi ali Justamente pra blacklist Tá? Só pra deixar isso bem claro pra vocês Agora Se você não Fez paradas ali Que não pode Coisas ilícitas ali na sua conta É capaz de você ficar mais dias Eles ainda vão analisar a sua conta E se você estiver usando alguma coisa mesmo Eles vão acabar te banindo Tá? Ou banindo Ou sei lá o que eles vão fazer Com essa blacklist deles aí Antes Eu só tinha que fazer uma coisa Que era esperar Sabe? Eu tinha que esperar Qualquer coisa Eu jogava algumas partidas Eu, quando eu saí da blacklist Eu jogava todo dia Pelo menos umas Cinco partidas De qualquer coisa Então eu jogava mesmo assim Ah, caia com... Ah, caia Sabe? É normal Outras coisas que me perguntaram também Era sobre Acabar entrando E não encontrar ninguém na partida Cara, a blacklist Ela é um servidor exclusivo Pra quem Está sob investigação da Garena Então, às vezes Não tem tanta pessoa assim Você inicia uma partida Você vai acabar Às vezes Entrando sozinho Exato É um servidor exclusivo Só pra pessoas Que estão sob investigação Então você não vai jogar Contra a player De verdade Às vezes você joga ali Contra as pessoas Que acabam caindo Sem querer na blacklist Igual você, sabe? E às vezes Acaba caindo Não é isso Sobre o treinamento Ah, treinamento Caus zero pessoas Então, mano Se você ficar ali No treinamento ali Acabem de iniciar Tem zero pessoas Se você ficar mais Cinco segundos ali Você Vai por cinco segundos Vai, uns dois minutos Aí vai chegar a gente Pra caramba Lá no treinamento depois Eu acho que foi isso Atualizei pra vocês Sobre a questão da blacklist Atualizei vocês Sobre as questões também De várias outras coisas Do tempo da blacklist Estamos dizendo Que o tempo é certo A gente dizendo Que o tempo é um mês A gente dizendo Que o tempo é duas semanas Então eu recomendo Você esperar, mano Vai jogando em outra conta Enquanto isso Você tá esperando a sua Ou então joga na sua conta Mesmo com o hack Não tem problema Você pode jogar Quando tem um gladiador Qualquer modo que você quiser Você pode jogar Pra mostrar pra galera Que você não tá usando nada Então vai, pega Te desbunne E desbunne não Vai, te tira da blacklist Já era Tá? Atualizei o tempo O tempo são praticamente Duas semanas Tá? Pra você Ó, duas semanas Tempo são literalmente Uma semana Pra você poder sair da blacklist Caso você não Acabe saindo Tá? Aí Aí você tá usando Algum programinho A garanta Vai te Vai te vagabumbando Aí, mano Mas enfim Já atualizei vocês Podem ficar despreocupados Que se você não tiver usando nada Essa conta não vai ser banida Assim como a minha Não foi banida É isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Dessa nova atualização Aí que eu tô trazendo Pra vocês Espero que tenha tirado Duvida de muita gente Se você tá entrando Num treinamento E tá caindo zero pessoas No treinamento Espera mais um pouquinho Espera mais uns Dois minutos Que aí vai começar A aparecer uma, duas pessoas Três pessoas Isso era o que acontecia Comigo, tá? Naquela Há uns Seis, sete meses atrás Não sei como tá agora Porque eu não entendo A blacklist Tipo, depois Daquele vídeo que eu fiz Mas Espero que vocês tenham entendido Mais ou menos Como tá funcionando Como tá acontecendo Esse aqui tá atualizado Até pra vocês Mas deixa eu tempo Aí pra vocês Vou mostrar também Como acaba saindo Se não sair Entra no suporte Falando que você tá ali Até hoje, tá ligado? Que a galera acabou Te esquecendo É isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não se esquece, mano A gente tá deixando aquele like Tá se inscrevendo no canal Que direto eu tô fazendo live aqui Então caso você tiver alguma dúvida Entra nas lives Que eu tô fazendo, tá? É só você se inscrever Aqui Ativar o sino Pra quando eu Se fizer uma live Você ser notificado, tá? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Realmente, de verdade Tamo junto Até nós Tchau Tchau